A gente vai conversar sobre a nossa saúde mental. Eu gosto muito de levantar a bandeira, gente, que saúde mental é como qualquer outra parte do nosso corpo. A gente fala assim, ah, preciso de um ortopedista, preciso de um cardiologista. E fica apavorado de pensar, tem que ir num psiquiatra? Preciso de um psicólogo? Olha, faz parte. É o seu corpo. E a medicina vai evoluindo para trazer solução. Então, a primeira coisa que eu quero que você quebre é esse preconceito. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, você precisa tratar, tá? E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre medo e fobia. Porque as palavras são até parecidas, mas são coisas completamente diferentes. Então, para saber qual é a diferença entre essas duas emoções e o que fazer quando as preocupações da vida ficam muito frequentes e até obsessivas, eu recebo a doutora Ana Beatriz Tanjil, que é psiquiatra, especialista em saúde mental. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer te receber. Te convidar para sentar aqui. Eu gosto sempre de fazer esse discursinho antes, porque é impressionante. Como a gente fala de saúde mental, hoje, 2021, e algumas pessoas ainda falam assim, psiquiatra, por quê? Eu não sou doido. Não, tá pensando que eu sou o quê? E não é, é para todo mundo, né? Sim, é basicamente isso que você disse. A gente costuma falar que saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? É o restante do nosso corpo. Quando a gente refere de procurar um psiquiatra, né? As pessoas, às vezes, elas têm muito tabu e preconceito, mas do que era a psiquiatria de antigamente, né? Porque eram regimes manicomiais, os pacientes psiquiátricos eram tratados como o lixo da sociedade nessa questão. Hoje a gente sabe que, depois da reforma, as coisas mudaram muito, evoluíram muito. E eu costumo brincar com as pessoas. Nós tomamos remédio para tanta coisa. A gente está com dor de cabeça, toma um remédio. Estamos com dor de estômago, toma um remédio. Por que não tomar um remédio que faça com que a gente funcione, né? Que a gente viva bem e viva no nosso estado normal. E assim, a gente já falou aqui várias vezes, remédio psiquiátrico indicado por uma psiquiatra, um bom psiquiatra, tem começo, meio e fim. É como qualquer outro tratamento, tá? Ah, mas alguns pacientes precisam tomar para o resto da vida? Alguns casos, sim. Mas tem começo, meio e fim. Todo remédio psiquiátrico causa dependência? Não, não causam dependência. Alguns causam, sim, os benzos diazepínicos, principalmente quando receitados. É quando não receitados, aquele que você consegue de um jeitinho brasileiro na farmácia do amigo ou da amiga, não é verdade, doutora? E a gente sabe que tem muito também. Infelizmente, né? E mesmo colocando alguns casos, né, que a gente tem algumas doenças crônicas, que a gente não fala em cura, fala em controle. Mesmo colocando essas doenças, se há necessidade de fazer um tratamento por toda a vida, o objetivo é viver melhor. Porque sem a medicação, essa pessoa vai ficar disfuncional, ela vai viver em sofrimento, vai ficar pulando de uma internação em outra. Então, não tem sentido. O objetivo da psiquiatria atual é a reinserção do paciente psiquiátrico na sociedade. Ele ter os mesmos direitos que todo mundo, se casar, né, trabalhar, ter filhos, ter vida social. Isso é muito importante também. Talvez você fale assim, eu tenho vida social, mas se tiver alguma coisa disfuncional, é bom você pensar, tá? E se for necessário, busque uma boa psiquiatra. Estou conversando com a doutora Ana Beatriz Tanhos. Bom, medo e fobia. Parecidas, mas diferentes. Na verdade, existe um abismo de diferença entre esses conceitos, né? Por quê? O medo, ele é uma emoção normal. E ele, inclusive, é uma emoção muito importante para o ser humano. Porque quando a gente tem medo, a gente evita se colocar em situações que possam ser prejudiciais a gente. No caso, a fobia, ela já é um medo irracional e extremamente debilitante. O medo, falando de uma forma normal, é um sentimento que ele é regulado por uma parte do cérebro chamada amígdala. Não é amígdala da garganta. No cérebro também temos essa partezinha aí. Amígdala, ela regula o medo e o que chamamos de estímulo de luto-fuga. O que é isso? Pensando numa situação, a pessoa está andando na rua, de repente, um cachorro bravo escapa do portão e ele vem na sua direção latindo, você tem a sensação que ele vai te agredir. Naquele momento, a gente corre velocidades que a gente nem achava que era possível, acaba pulando muro, pulando árvores, coisas que a gente não faria num momento normal. O que é isso? É o medo, né? Estimulado pela amígdala para a gente se proteger. A pessoa que tem a fobia, que é um medo irracional, ela tem a amígdala sempre irritada, ela está sempre hiperativada. Por isso que os medos que elas sentem são situações que não são coerentes com o risco. Vou usar aqui alguns exemplos de pacientes minhas que eu atendo, elas permitiram que eu falasse aqui, obrigada, pessoal. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma fobia muito debilitante de cachorro. Ela estava andando esses dias na rua e nesse mesmo quarteirão vinha uma pessoa com um cachorrinho pequeno, filhote, no colo. Ela precisou mudar de quarteirão. Então, assim, é irracional a ponto de qual o risco iminente que aquela situação mostra para ela. Nenhuma. Mas, ainda assim, ela é muito debilitada quanto a isso. Entendi. Então, é quando a gente fantasia até, né? Sim. Na verdade, essa questão da fantasia, para a pessoa ter a fobia, ela precisa saber o quanto aquilo é irracional. A gente tem até alguns tipos, né, de fobias específicas, que é com relação a água, altura, né, fogo. Lógico que não você estar prestes a afundar num barco. Quando você está numa casa que tem uma piscina ali, você nem está nessa piscina e você tem aquela fobia. Questão de agulha, ferimentos, questão de lugares fechados, lotados, e também tem a questão de animais. Que aí, a gente vê, né, casos de pessoas que têm fobias muito debilitantes de borboleta. E um caso que eu queria contar aqui, de uma paciente minha também, que foi a fobia mais grave que eu já vi, de toda a história do meu atendimento. Que ela tinha uma fobia de barata. Hoje ela está bem, graças a Deus. Mas ela teve que se mudar de casa três vezes, porque apareceu uma barata na casa dela. Então, assim, não basta o marido ir lá, matar, você fazer a detetização. Não, aquele lugar já é inabitável pra ela. Então, olha o sofrimento, olha o prejuízo, a perda de tempo. É muito debilitante. Ok. Daí, nesse caso, se não for medo e for fobia, precisa de um tratamento específico. Precisa. Como é que é o tratamento de fibrofobia? Na verdade, como as fobias têm a ver com irritação cerebral, a gente precisa... Ah, isso que eu ia te perguntar antes. Desculpa. Antes de falar de tratamento, gente, me perdoa. Não estou cortando, não. A gente vai falar de tratamento. Mas antes eu queria saber a causa que você falou, que é irritação cerebral. Mas tem uma causa de trauma antes pra pessoa ter uma fobia? Tem. Quadros fóbicos, eles têm uma genética muito importante. Então, por exemplo, o pai tem transtorno de pânico, a mãe, ansiedade generalizada, uma questão assim. E, normalmente, a gente vê alguns sinais na infância, que são aquelas crianças que são muito tímidas, muito retraídas e que têm uma maior chance de desenvolver fobia também quando a gente vê um reforço negativo pelos pais, né? Se você não dormir agora, o bicho papão vai vir te pegar. Então, a criança cresce com aquele medo e se ela tiver um componente genético, é muito grande a chance dela ser uma fóbica na vida adulta. E aí, essa região da amígdala dela fica sempre irritada. Entende? Então, a causa a gente deu pra entender. Agora, vamos de tratamento, né? Antes do tratamento, tenho mais uma dúvida. Se a causa é essa e a amígdala tá irritada, ela vai desenvolver fobia por várias coisas? Ou, às vezes, é só por uma? Não, às vezes pode ser, por exemplo, ou essas fobias específicas, que é com relação à agulha, com relação a ambientes altos, ambientes fechados, ou pode ser a fobia social, que a gente vê que é muito comum. A fobia social, inclusive, é mais comumente, frequente, ela desenvolver desses traumas genéticos, a fobia social. Ela tem um componente genético mais impactante aí. Quando a gente fala de fobia social, a pessoa não suporta estar na posição de ser vista. Por exemplo, eu, se eu tivesse fobia social, jamais que eu poderia estar aqui. A pessoa, é aquela clássica história das pessoas que, durante o curso de escola e faculdade, fazem todos os trabalhos, contanto que alguém é presente. Porque, na hora, existe uma descarga adrenérgica muito grande e isso faz com que a pessoa até chegue a desmaiar. E desencadeia crise de pânico também. Mas a questão da fobia social, ela é mais comumente vista. O que acontece? A pessoa tem um medo irracional de estar nessa posição de julgamento porque ela sempre relaciona o julgamento de outra pessoa como pejorativo. Que ela não vai dar conta, que ela vai fazer feio ali no meio, por mais capacitada que ela seja. Ela acha que ela vai falhar ali naquele momento. E isso também é bem debilitante. Eu tive uma paciente que fez a faculdade, não terminou a faculdade por conta da apresentação do TCC do final do ano. Poxa vida. Vamos falar de tratamento, então. Porque não adianta falar, vai, fala, que você consegue. Não é por aí. Sim. Bom, o tratamento, ele é dividido em tanto a parte psiquiátrica, que é a parte medicamentosa, e é muito importante a terapia também. Porque como a gente viu aqui, isso tem sinais da infância, né? Do começo da nossa infância até o início da adolescência. Então, tratar alguns medos e traumas que foram impostos pra gente de uma forma mais natural. A parte medicamentosa falando, depende, assim, de quão debilitante isso é pra sua vida. Tem a pessoa, por exemplo, que tem uma fobia de andar de avião. Tá, quantas vezes você faz isso na vida? Ah, eu faço isso a cada três anos. Então, nessa pessoa, é indicado a gente usar medicações sintomáticas, dizendo assim, tipo o benzo diazepínicos. vai usar ou na noite anterior, de uma dosagem um pouquinho mais longa, ou na hora do voo, aquele que faz efeito um pouquinho mais rápido, pra ele conseguir isso. Fora isso, não. Fora isso, a minha vida é normal, eu não tenho nenhum outro prejuízo. Quando a gente fala de a pessoa que é professor e desenvolve uma fobia social, a todo momento ele tá ali na frente, essa pessoa tem um prejuízo diário de vida, né? Ela não consegue fazer suas atividades. E aí, nesse caso, a gente precisa de um tratamento, sem ser benzo diazepínicos, a gente até usa num primeiro momento, mas tratamento contínuo. Com medicações que são recaptores de serotonina, por exemplo, medicações que a gente trata, isso por um período, e depois tenta uma retirada. Sempre com a ajuda da terapia. Perfeito. E a terapia, claro, super importante, normalmente ela é a terapia de contato, por exemplo, eu já conversei aqui com alguns psicólogos, que são a favor do enfrentamento. Tenho medo de agulha, vamos enfrentar a agulha. Tenho medo de dirigir, vamos cada dia um pouquinho, no carro, aliso o carro, namoro o carro. É por aí? Na verdade, Cláudia, a terapia, eu costumo dizer assim, às vezes alguns pacientes me perguntam, diante do meu problema, seja fobia ou outro, que linha de psicólogo eu procuro? Eu costumo dizer que o bom psicólogo, ele se adequa à necessidade do seu paciente. É claro que nesses casos mais específicos, talvez a comportamental, ela tenha uma ação direta aí, mas assim, terapia de exposição, ela é importante, mas sempre entendendo o limite do seu paciente. Eu costumo brincar com meus pacientes, não é terapia de choque, você tem medo de barata, então eu vou te jogar numa casa inteira de baratas, não é muito por aí. Mas e trabalhando isso, aos poucos, essa é a minha paciente do cachorro, por exemplo, hoje ela tem um cachorrinho, com muita terapia, anos de tratamento, e tal, mas assim, dá pra você aprender a viver com isso, e isso não ser mais um problema. Mas aí é sempre adequada a necessidade do paciente. Imagina o quanto ela está assim, relaxada, né? Porque quem tem fobia vive tenso. Vive. Vive numa ansiedade, que é uma ansiedade disfuncional, foge do normal. A ansiedade dentro da psiquiatria, ela não tem a ver com aquela ansiedade, eu estava ansiosa antes de vir aqui com você, tem a ver com uma ansiedade no sentido de angústia, de preocupação. E isso é muito ruim, né? Existe uma descarga adrenérgica muito grande nisso, e sintomas físicos associados, e quadros fóbicos não tratados, eles são fatores de risco pra gente desenvolver outras doenças. Depressão, com ideação suicida, que é algo que a gente tem que focar aqui, muito importante. A gente acabou de passar pelo setembro amarelo, né? Mas não é só em setembro que a gente valoriza o suicídio. Casos de transtorno de pânico são muito recorrentes, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, então acaba que é algo que precisa de tratamento. Então vamos cuidar, gente. Cuide da sua mente, cuide de você, doutora Ana Beatriz Tânios, ela está no Instagram como DRA Underline A Beatriz, DRA Underline A Beatriz, e o contato é 139-7600-6268. Você atende em Santos? Em Santos, eu sou de Santos. Você é de Santos. Então olha aí, a turma que está na Baixada Santista, olha que beleza, né? Uma psiquiatra maravilhosa para vocês. 139-7600-6268. É só mandar uma mensagem, você já marca um horário. Muito obrigada, meia de te conhecer. Volte mais vezes. Com certeza. Você é mais linda ainda, pessoalmente. Obrigada, doutora. Tchau, tchau, Cláudia. Que bom, né? Um bate-papo importante. E aí, de repente, você ganhou a força que precisava para tratar essa fobia. Por que não pode conviver com essa fobia que te tira do eixo? Você merece ser feliz, merece o melhor.